Quando uma pessoa diz uma coisa para você, a pessoa sente uma coisa, a interpretação do que ela disse pode ser verdadeira, pode ser falsa. Porque existem dezenas de interpretações daquele mesmo fato. Então, ela mostrava o seguinte, quando alguém dizia uma coisa, ela dizia, o que você acha disso? Cada um tinha uma opinião diferente. E ela dizia o que era. Então, havia seis opiniões, sete opiniões diferentes. Quer dizer, então o fato pode ser interpretado de várias maneiras. Mas não dá, os fatos psicológicos não dão, as ações não dão para você ter certeza do que aconteceu. Então, eu parei de julgar as pessoas, para entender melhor. Isso para mim foi fundamental no convívio social com as pessoas, para ele interpretar. Interpreta em parte, se as coisas se repetem, mas se repetem muito mais científicamente do que emocionalmente os fatos que acontecem na vida. E houve um fato interessante. Um dos nossos colegas, o João Nandê, engravidou uma moça, que era enfermeira do hospital onde ele trabalhava. Nesse mesmo grupo, mais tarde. O grupo dura bastante tempo. E ela, aí levou o fato para o grupo. E uma discussão terrível no grupo do que fazer. E eu fui ferrendo o indefensor de não fazer o aborto. Falei, gente, sim, nós somos médicos. E eu vim aqui para salvar as pessoas, não matar as pessoas. Eu não sei, o indivíduo é uma combinação genética única. Talvez nunca mais ele tenha um filho que nem esse aqui. Não vai ter mais, porque não existem gêmeos que apareçam depois que o cara nasce. Então, eu acho, muito, muita briga, a criança nasceu. Lógico, eu fui padrinho dela. E depois eu fui com ela carregando a criança no casamento dele. Casou com ele, tem mais filhos. Passados 18 anos, aqui na Fora da Medicina, o padrinho, ele, entrou na faculdade, médico. O melhor filho dele. Então, isso foi um negócio que impactou com o médico. E depois eu fui com ela carregando o médico.